Olá! Então, gente, montei esse look pra uma coisa que não era esse vídeo, mas vou gravar, aproveitar, né, que tô aqui com ele. Não é uma look que supervaloriza o corpo, mas eu achei muito fofo. Olha só, tenizinho, jeans, do jeitinho que eu amo, camiseta, lacinho no cabelo, né, e ele vai funcionar super pra quando a gente voltar da quarentena. Estou cheia de acessórios. Esse colar aqui que vocês sempre me perguntam, que é como se fosse um elétrico, um coraçãozinho, é da Morana. Camiseta da 400. Cinto, marciamelo. Essa calça, gente, é da Havan. Sim, da Havan. E o tênis é um Nike Air Max 90s, que é o Air Max 90, que eu sou apaixonadíssima. E fica super estiloso, super estiloso. Gente, o próximo look é um look que eu gravei antes da quarentena, que eu ia fazer um vídeo dos looks, mas aí começou a quarentena, não deu pra fazer. E os próximos looks vão ser bem diferentes com outros tipos de sapato, pra gente dar uma variada e aproveitar pra usar esses looks na hora que a quarentena acabar. Tá bom? Vamos lá! Hello, gente! Então vamos para mais um vlog de look. Hoje tô fofinha, né? Sei que o sapato não combina, mas já vou explicar o motivo desse sapato antes. Vou começar mostrando pra vocês o resto do look. Começar por esse amarradorzinho, olha que fofo, de laço. Se não me engano, ele é da Nanda Golim. Se você procurar por Nanda Golim no Instagram, você já acha. Passamos para o body. Isso aqui é um body. Ele é desses, eu já mostrei ele aqui num vídeo de look. Ele é lembrança de viagem, assim, lá de Jericoacoara, de uma loja de lá, que faz roupinhas de lembrança. Ele até tá escrito Jericoacoara, que é assim. A calça, eu não sei de onde eu não faço ideia, mas ela é de cintura bem alta e eu acho que ela fica ótima pra usar com body. Ela valoriza bastante o corpo e ficou bem fofinha, assim. Eu gosto dessa mistura branco com rosinha, assim. Achei que tá fofo. E fica bem da cor do meu lacinho. A ideia aqui era usar um tênizinho branco ou um tênizinho com rosa, alguma coisa, desta gaveta aqui, que é a minha gaveta de tênis rosa. Ou da minha gaveta de tênis branco. Mas aconteceu um acidente que eu deixei cair uma madeira no meu dedo e eu estou com o dedo assim. Era pra eu estar com dois dedos imobilizados, mas eu não aguentei. Então, eu tô com o dedo semi-imobilizado. E aí, a única coisa que eu consigo usar é sapatinhos mais abertos. Inclusive, eu vou treinar de crocs. Pensei em usar crocs com essa roupa, pensei. Inclusive, porque tem um crocs rosa. Só tem um crocs rosa. Mas daí eu achei que ia ficar mais arrumadinho com um mulezinho. E aí eu peguei um mule da minha mãe emprestado, o maior que ela tinha, que era esse aqui. E aí coloquei e fiquei assim. Não combinou, não ficou a coisa mais linda. Mas uma das outras opções seria esta, que até que não ia ficar tão ruim, né? Eu acho até que eu vou, como eu vou treinar e depois vou pra reunião, vou assim, de crocs. Bem de boas. E é isso aí, gente. O que vocês acharam desse primeiro look? Gostaram? Eu achei bem fofo. Bom, vocês sempre me pedem uns looks diferentes, como eu comentei. Então hoje eu vou mostrar algumas coisas bem diferentes pra vocês, que vocês não estão acostumados a me ver vestindo. Coloquei esse shortinho com uma regata de golinha alta, que é a minha cara. Porque eu sei que tem gente que vai de short pra faculdade e que não tem problema nenhum nisso. Inclusive, nos primeiros anos da minha faculdade, eu também fui de short, fui de saia, fui de vestido. Tudo quanto é look pra faculdade, rasteirinha, bem de boas. E, né, se tá calor e tudo mais. Se não tem problema nenhum, não tem porque você não usar, né, querida? Então, assim. Esse short é da Pison. Aqui em Joinville é vendido pela Bruna, que ela é vendedora domicílio. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Além de vender aqui em Joinville, ela também envia. Então, se vocês gostarem do short, vocês podem entrar em contato com ela. Que ela explica tudo certinho pra vocês, como funciona, modelagem, tamanho e tudo mais. Ele é verde, musgo. Essa é uma cor que super combina com o meu tom de pele. É uma cor que eu não uso muito, mas eu tenho algumas peças e eu gosto bastante. Porque ela não parece versátil, mas ela é muito versátil. Você pode usar com branco, com preto, com marrom, com nude, com rosa. É uma cor que combina com muita coisa. Enfim, short da Pison. Rasteirinha Melissa. Eu gosto bastante porque é super casual. Então, eu acho que fica bem despojado, assim. A regatinha é da Zara. E esse colar lindo aqui que eu coloquei pra completar. É da Fredoarte Acessórios. Um detalhe desse look. É... Meu, fiquei sem ar, gente. Tô desacostumada a falar com vocês. Então, esse look é legal porque você pode usar ele também pra ir comer um açaí com o boy. Pra dar uma volta com o boy. Sem parecer que você tá arrumado demais. Você tá arrumadinha, tá bonitinha. Aquele look fofinho, assim. Pra você usar mais descontraída e tranquila. Gostam desse? O que vocês acham? Um look... Gente, esse look aqui. Todo branco. Porque já me pediram nos comentários pra eu dar ideias de look todo branco. Pra galera que precisa se vestir de branco. Essa calça também é da Pison. Também é da Bruna. E olha como ela veste bem. E ela é muito confortável. Porque tem muito elastano. Tem essa listra vermelha que dá um detalhezinho. Se eu tivesse acessórios vermelhos, colocaria acessórios vermelhos. Porém, não tenho. Tenho cinto vermelho. Mas achei que o cinto preto e o tênis branco com preto combinaria melhor. A calça da Pison. Então, cinto, marchamelo, tênis da Adidas. E a regatinha da Zara. Eu mandei a mesma regatinha. Mas dá pra trocar. Dá pra você fazer um milhão e meio de combinações brancas. Eu não sei se vocês podem usar listra, podem usar estampa. Mas eu vou mostrar uma camiseta que eu acho que ia ficar incrível com essa calça também. Ó, a ideia que eu falei pra vocês. Essa camiseta, ela tem esse detalhe bordado em vermelho. Então, ela fica um pouco mais, tipo assim, conjuntinho com a calça. Fica lindo. Mas eu não sei como funcionam as regras de vocês quanto a bordados, cores e estampas nas camisetas. Mas camisetas brancas com pouca estampa já são um bom diferencial pra um look. Você pode, inclusive, dobrar a manga aqui, dar um nozinho, colocar por dentro da calça, várias ideias. E eu, particularmente, achei isso aqui muito fofo. Eu nem uso branco todos os dias, mas eu achei tão fofo que dá vontade de usar, olha só. E essa calça veste muito bem. Essa camiseta também é da Zara. Gostam assim, tudo branco? O que vocês acham? Um monocromático? Uma boa ideia pra quem precisa usar branco? O que vocês acham? Oi! Vocês que me pedem uma surra de look diferente, segue uma surra de looks diferentes. Coloquei esse jeans com essa camisa preta com dourado, com o sapato preto com dourado. Aqui caberia muitas cores, todo mundo sabe disso. Mas eu achei essa calça muito estilosa e eu achei que ela dá uma quebrada na coisa do salto, sabe? Do brilho que tem essa blusa. Se você olhar bem de perto, não sei se vai dar pra ver no vídeo, ela tem um brilho. Então, ela é mais uma blusa, assim, de noite e tal. Então, com jeans, dá uma bela de uma quebrada. A blusa é Maria Valentina. Um sapato é CS Club, que é aquela linha mais em conta, da Carmen Steffens. Eu amo esse sapato. Desde que eu vi, eu fiquei apaixonada porque eu acho ele muito, muito Blair Waldorf, sabe? Conhecem Blair Waldorf, do Gossip Girl? Ache esse sapato muito ela. E eu sou fã do estilo dela. Então, desde que eu vi, eu quis muito. E a calça também é da Pison, também da Bruna, que eu vou deixar o contato na descrição aqui embaixo pra vocês entrarem em contato com ela se vocês gostarem de alguma peça. Eu tô muito apaixonada por essa calça porque eu acho que nela cabem muitos looks. Muitos. Cabe tênis, cabe rasteirinha, cabe salto, cabe salto anabela. Cabe de tudo, cabe tudo. Cabe tudo nessa calça. E por ser um jeans, assim, mais escuro, com essa lavagem escura, combina com muitas cores. Muitas cores mesmo. Eu, particularmente, adorei essa produção. O que vocês acharam? O look agora é pras seguidoras que são mais românticas. Coloquei essa blusinha de babadinho. Com mais uma calça da Pison, da Bruna. Essa eu estou particularmente apaixonada pelo conforto dela. Ela é incrivelmente confortável. Tem esses detalhes aqui no bolso. Opa, o meu tá até... Erros de gravação. Lá, gente, porque tem que tirar a calça pra botar pra dentro o negócio. Ó, tem esses detalhes de botão aqui no bolso. Ela não tem rasgo aberto, o que pra mim é importante na faculdade. Que a gente não é ideal usar calça rasgada. Combinei com essa sling back que eles falam agora, né? Não sei, tipo um mule com um lacinho. Que pra ficar mais românticozinho. Não é uma modelagem que valoriza muito o meu corpo usar esses babados. Mas eu acho muito fofo. E de vez em quando eu uso mesmo. Então vamos lá. Arco de pérolas. Esse aqui é da Fran Duarte Acessórios. Que já apareceu bastante aqui nos vídeos de look do canal. Eu amo. É o meu arco favorito, com certeza. Porque ele funciona pra tudo quanto é ocasião e tudo quanto é look. Já usei pra tudo esse arco. Regatinha, batinha, assim, de babadinho. Da Lelys Blanc. A calça da Pison, como eu já falei, né? Que também é da Bruna, que tá o contato aí na caixa de descrição. E o sapatinho é da Santa Lola. Bem fofinho, né? Passei por uma fase. Já passei por diversas fases nos meus looks. Acho que dá pra perceber pela quantidade de tipo de roupa. Amados da Tia Ju. Olhem esse look. Quando eu falo pra vocês que existem roupas que valorizam o corpo e roupas que não. E eu mostro as duas coisas aqui. Porque eu nem todos os dias uso roupas que valorizam o meu corpo. Eu tô falando a real. Comparem o meu corpo nas outras roupas e nessa aqui. Olha isso aqui. Olha essa calça. Eu estou apaixonada. Socorro. Ela é muito perfeita. Ela veste muito bem. Eu jurei que ela não ia servir em mim. Mas ela tem a quantidade perfeita de elastano. Olha como ficou o bunim, gente. Socorro. Tô chocadaça. Olha que linda. Tô apaixonada. Essa calça aqui também é da Bruna. Bruna, pelo amor de Deus. Menina, como é que eu não conheci você antes? Eu estou, assim, um pouco impactada. E os preços, gente, são ótimos. Ótimos. Sério mesmo. Vocês vão ficar de cara com os preços das peças da Bruna. Sério, são incríveis. E essa blusinha, olha só. Eu amei ela desde o momento que eu enxerguei ela na loja. Por causa disso aqui. Que é tipo um broche que faz a vez do nó. E super desenha o corpo. Porque tem esse drapeadinho, ó. Então, queridos, vamos lá. A blusa é morena rosa. Calça da Pison, como eu falei. A sandália. Essa sandália é maravilhosa, Ana Bela. Deixa eu até puxar ela pra cima pra vocês verem. Maravilhosíssima. E super confortável. É da Schultz. E essa tiara linda também, rosinha. Fredoarte Acessórios também, que eu amo. Sou apaixonada. Gente, eu tô apaixonada nesse look. É tipo o meu look favorito do vídeo todo. O que vocês acharam? Tô querendo saber nos comentários qual é o look favorito de vocês. Me contem. Eu tô apaixonada nesse. Com certeza esse aqui é o meu. Os itens do look anterior. Coloquei um vestidinho rosa. Adicionei jaqueta jeans, que eu amo. Gente, eu amo esse vestido. Eu já usei ele 35 milhões de vezes. Esse look cabe qualquer coisa no pé. Mantive essa sandália maravilhosa, que eu amo, pra mostrá-la melhor pra vocês. Esse vestido, não sei de que marca que é. Mas eu comprei numa loja chamada Charme de Luxe. Deluxe, eu acho. Que fica em Pissarras, na praia de Balneário, Pissarras. É aqui em Santa Catarina. A jaqueta é da Bruna também, da Pison. Tá até com etiqueta ainda, mas enfim, eu amei essa jaqueta. É a bolsinha da Zara. Sandália da Schultz. E mantive o arco da Flora do Arte. Muito lindo. Amo esse look. Quero usar, quero sair com alguém usar esse look. No caso, alguém, o Rafa, meu namorado. O que vocês acham desse look? Esse é outro look que também valoriza o corpo. Esse vestido, ele tem um comprimento bem adequado. Eu gosto de vestido mais compridinho, porque eu acho que é muito mais confortável. Pra você fazer tudo. E esse é um look que você pode usar com qualquer sapato, né? Pode usar com tênis, pode usar com salto fino. Pode usar com cotoninho. Pode usar com rasteirinha, com chinelo, com o que você quiser. E ele fica lindo, 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 lindo. Que aí tá só pra vocês darem uma olhada. Aqui caberia mais um tênizinho ou uma bota do que essa sandália. Mas eu só vesti mesmo pra vocês verem o tanto que essa jaqueta é linda. E como ela fica, tipo, bem certinha no corpo. De maneira que não fica, tipo, grande. Eu gosto, eu tenho jaqueta jeans grande também. Acho lindo, mas com vestido, eu prefiro assim. Claro que se fizer um look... Agora eu já amei um look oversize. Com bota e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá no inverno, né? Então vamos nos afobar. Por enquanto estamos no outono. Bom, gente, esse foi o vídeo de looks de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Que eu amo quando vocês comentam o que vocês gostam, não gostam. O que vocês querem ver, o que vocês não querem mais ver. Se eu falo demais, se eu falo de menos e etc. Tá bom? Deixem aqui nos comentários, que eu amo ver o que vocês falam. E eu tento responder muita gente, tá bom? Beijo.